Humberto, a presente sessão. Quero cumprimentar a todos presentes. Inicialmente, sejam sempre bem-vindos. Solicitar a vereadora Adriana que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos os presentes. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. É sempre um prazer recebê-los. Ata da sessão anterior. Aos dez dias do mês de março do ano de 2014, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 40ª sessão ordinária da 16ª Legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, e com a presença dos seguintes vereadores. Adriana Cossi, Alex Luiz Nogueira, Alexandre Gottfried, Ismael Antônio Ferreira Padilha, Francisco Carlos Cabrini, Josué de Oliveira Kersten, Paulo Henrique Areias Horácio, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco de Oliveira e Wilson Roberto da Vimota. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. O primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei, procedeu à leitura da ata da sessão, que foi aprovada pela unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos. E, na sequência, o segundo vice-presidente, vereador Josué, fez a leitura das providências da mesa. Não havendo inscritos para o espaço de oradores, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Eleição para o cargo de segundo secretário da mesa, diretora de 2014. Os vereadores declararam seus votos, depositando-os na urna. Foram designados como escrutinadores dos votos os vereadores Francisco Carlos Cabrini e Josué Kersten, que anunciaram o seguinte resultado. A vereadora Adriana Costes de Moraes Castro, do PTN, obteve seis votos dos vereadores Adriana Costes, Josué Roberto Mota, Alex Nogueira, Vanderlei de Oliveira e Pedro Nogueira. E o vereador Alexandre Gottfried, do PT, obteve cinco votos dos vereadores Alexandre Gottfried, Paulo Horácio, Ismael Padilha, Pedro Ferreira de Lima e Francisco Carlos Cabrini. O senhor presidente declarou eleita para o cargo de segunda secretária a vereadora Adriana Cossi, do PTN, que em seguida tomou seu lugar à mesa diretora. Na sequência, dando continuidade aos trabalhos, foram realizadas a leitura, discussão e votação do parecer em conjunto 15 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 13 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1599-2014, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 1599-2014, de iniciativa do prefeito municipal, o súmulo autoriza a abertura de crédito tradicional suplementar no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 666.084,23 e da outras providências, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto 16-2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 14 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 16-00-2014, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 16-00-2014, de iniciativa do prefeito municipal, o súmulo autoriza a abertura de crédito tradicional especial no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 28.750,37 e da outras providências, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto 17-2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 15-2014, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 16-01-2014, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei nº 16-01, de 2014, de iniciativa do prefeito municipal, o súmulo autoriza a abertura de crédito tradicional suplementar no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 1.776.500,00 e da outras providências. Comentaram o projeto os vereadores Ismael Padilho e Pedro Nogueira. O projeto foi aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto nº 18-2014 da Comissão de Justiça e Redação e nº 16-2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 16-02, de 2014, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 16-02, de iniciativa do prefeito municipal, o súmulo autoriza a abertura de crédito tradicional especial no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 394.200,00 e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto nº 19-2014 da Comissão de Justiça e Redação e nº 17-2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 16-03-2014, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 16-03, de 2014, de iniciativa do prefeito municipal, o súmulo autoriza a abertura de crédito adicional especial no programa vigente, no valor de R$ 2.400.000,00 e da outras providências. Só um momento, por favor, que eu vou verificar uma situação aqui. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos nº 2-2014 e 3-2014, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 7, 8, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade. Fim dada a ordem do dia, fizeram uso da palavra no espaço destinado à explicação pessoal os vereadores Ismael Padilha, Adriana Costa, Paulo Horácio, Roberto Mota, Wanderlei de Oliveira, Alex Luiz Nogueira, com a parte concedida à vereadora Adriana Costa e Josué de Oliveira, com a parte concedida aos vereadores Roberto Mota, Alexandre Gottfried e Paulo Horácio. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente Pedro Gilmar Nogueira comentou sobre a realização dos projetos de sua administração, destacando o concurso público. Agradeceu a presença de todos, bem como aos que acompanharam a sessão pela internet, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Em discussão, a ata que acabou de ser lida. Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex Nogueira que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Justificativo pelo não comparecimento do vereador Pedro Gilmar Nogueira. O ofício externo número 057, barra 2014, secretário municipal de urbanismo, Elisa Ubirajara Cazek Jr. O ofício do gabinete, número 68, barra 2014, encaminhando projeto de lei, número 1612, barra 2014, de autoridade do prefeito municipal. Indicação número 005, barra 2014, de autoridade do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação número 004, barra 2014, de autoridade do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requerimento número 09, 010, de autoridade do vereador Alexandre Gottfried. O ofício do gabinete, número 059, barra 2014, encaminhando projeto de lei, número 1609, barra 2014, de autoridade do prefeito municipal. O ofício do gabinete, número 60, barra 2014, encaminhando projeto de lei, número 1610, barra 2014, prefeito municipal. O ofício do gabinete, número 058, barra 2014, encaminhando projeto de lei, número 1608, barra 2014, de autoridade do prefeito. O projeto de lei, número 004, barra 2014, de autoridade do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. O ofício do gabinete, número 055, barra 2014, encaminhando projeto de lei, número 1607, barra 2014, de autoridade do prefeito municipal. O ofício, número 61, barra 2014, encaminhando projeto de lei, número 1611, barra 2014, também de autoridade do prefeito municipal. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Felicito a vereadora Adriana, as providências da mesa. Providências da mesa. O ofício número 015, barra 2014, para o prefeito municipal, encaminhando requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 10 de março de 2014. Solicito ao vereador Alex, se há oradores de inscrito. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Arias Horácio, do Solidariedade. Vereador PH, o senhor tem 30 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhora vereadora, vereadores, doutor Josué Kerstein. Eu gostaria de fazer algum, de tecer alguns comentários, para não parecer muito repetitivo, eu não vou me estender muito nas minhas reclamações, que vejo que não surtem muito efeito, do ponto de vista administrativo, deu reclamada a conduta de... alguma conduta omissiva por parte de alguns representantes do povo, que são ou servidores ou vereadores que estão nessa casa, na função atípica de administrá-la. Mas eu não posso deixar de insistir, presidente, na questão, hoje eu tive uma conversa ótima com o Vanderlei, com o presidente, exercício, na noite de hoje, mas eu vou ter que tratar esse assunto, que trata, de novo, da questão da omissão de informações importantíssimas nas atas dessa casa. Especialmente naquela ata, onde a decisão da mesa de realizar, de novo, aquela eleição, que eu defendo ainda como ilegal, como tempestiva e fora de propósito, com o objetivo claro de me excluir das comissões e de excluir outros vereadores de participar das comissões da casa. Eu digo relato à omissão, porque, como falei na última sessão, conversei diretamente com o servidor responsável, o mesmo alegou falta de tempo, e, como eu disse na última sessão, essa não é uma desculpa administrativa, tem que ser tomada uma posição, porque a gente só pode aprovar aqui no plenário o que veio na ata. Então, a gente não tem como aprovar ou não aprovar o que não veio na ata. Então, eu não sei o motivo, espero que a diretoria-geral dessa casa e a mesa diretiva esclareça isso o mais breve possível, porque até hoje não veio a retificação daquele conteúdo importante da ata, que trata justamente do voto aberto, tido como democrático, foi feito em plenário, do voto aberto dos vereadores para a composição das comissões, e aquela ata omitiu essa informação. Eu não me conformo com esse tipo de atitude, porque tem a ver diretamente com o exercício livre do meu mandato, do mandato da vereadora, dos demais vereadores aqui presentes. E, da mesma forma, já passou-se aproximadamente 20 dias de um pedido, de um requerimento que fiz. Fiz era verbal em plenário, mas o servidor de sacada disse que não vale requerimento verbal, fiz por escrito. E, até então, eu não fui atendido a informações importantes. A única informação que eu recebi até então foi o, finalmente, recebi no dia 10 o abaixo-assinado e protesto dos servidores da casa em relação a mim, que estou tomando as medidas que acho importantes para serem tomadas. E a ata, a cópia das atas, que eu já tinha pego na internet, porque a cópia da ata está na internet. Então, eu não precisava nem enviar aquela cópia de ata, e sim, o conteúdo da degravação. E a informação que eu achei que fosse a mais fácil, presidente, foi aquela informação que eu pedi da relação de todos os servidores efetivos dessa casa que participam de comissões especiais, e quanto que eles recebem, e quanto que recebe a título de remuneração. Porque uma coisa é o salário adquirido legalmente pelo concurso e previsto na legislação. A outra coisa é o complemento, para ser bem redundante, o plus a mais, que o pessoal fala, que o servidor dessa casa recebe para participar de determinadas comissões. Como não me passaram essa informação, e eu reiterei, já vai fazer uma semana o pedido, reiterei formalmente, eu fui buscar onde deveria estar no portal de transparência da Câmara. E não é para a minha surpresa isso, comentava com o vereador Wanderlei, hoje ele concorda comigo, por algum motivo, a Câmara Municipal já não publica mais na internet uma exigência legal que trata da transparência dos dados desta casa, especialmente no que diz as suas despesas com o pessoal. E o mais estranho, presidente, e vereadores e público me acompanham pela internet, há informações lá, que o sistema, pelo que parece, é uma busca automática de informação. Então, está lá o nome do servidor, aonde que ele está lotado, a carga horária de trabalho, mas não está a remuneração, que é composta pelo salário, pelo vencimento, mas os adicionais funções gratificadas e participação especial em comissões. Então, eu acho isso grave, do ponto de vista administrativo, porque há uma lei, e não combina com o comportamento do presidente, porque eu acredito que o presidente talvez nem saiba, o presidente Pedrinho, porque foi decisão do Pedrinho, inclusive, fazer cumprir a legislação e publicar no ano passado o salário dos servidores dessa casa, e, por algum motivo, esta informação não está na internet. Eu já tenho acessado há três semanas o portal de transparência, porque pode ser, de repente, um problema do meu computador, mas acessei no computador de casa, acessei no computador da Câmara, e fui na sala do procurador-geral da casa, o doutor Samuel, que me recebeu muito bem na semana passada, e o próprio doutor Samuel viu que esta informação não está no portal de transparência. Então, eu peço formalmente, agora, verbal, que a mesa executiva, a mesa diretiva da casa, tome uma providência para saber, primeiro, os motivos, para descobrir os motivos pelos quais não está sendo dada a transparência com relação ao salário dos servidores da casa. E eu faço questão que eleitor meu, ou qualquer cidadão, possa consultar no portal e descobrir quanto que recebe um assessor meu, quanto que recebe um chefe de gabinete, e quanto que recebe os servidores desta casa, que tem a função de ajudar na administração, não só da presidência e da mesa, mas de todos nós, vereadores, e dos demais servidores desta casa. Então, eu fico, assim, um pouco... Eu não digo chateado, porque eu não levo do ponto de vista pessoal, mas um pouco do ponto de vista frustrado em relação ao exercício do mandato. Para você ver, para eu levantar, para discutir na justiça, já que essa foi até o pedido do presidente Pedrinho e dos outros vereadores que eu devia procurar na justiça os meus direitos, baseado nos atos que eu considero ilegais. Mas como que eu vou buscar na justiça se a própria Câmara, que tinha a obrigação de publicar no portal, não o faz e não fornece para mim o documento? Então, comentava com o diretor-geral da casa, com o Algacir, e com o Samuel, que converso muito bem com ambos, dessa frustração, porque seria o cúmulo de imaginar que, para eu poder mover a ação, para tentar reverter na justiça aquilo que eu chamo de um melado, e aqui eu uso figura de linguagem como referência, quando eu falo, e não estou falando que aqui é o melado, que a gente está se lambuzando, daquela mesma expressão que eu fiz em relação à atitude que algumas pessoas bovinamente não atendem ao que diz o regimento, ao que diz a lei orgânica, evidentemente que eu não estou chamando a pessoa de bovino, assim como a vereadora um dia, eu vi ela falar no plenário, que eu vou dar nome aos bois, é uma expressão que as pessoas usam no dia a dia. Então, quando eu falo do melado, é daquele resultado fora do que nós havíamos votado na casa e que está omisso na ata. Então, eu peço, por gentileza, que a gente passe novamente a cumprir a legislação federal que trata da transparência das informações. Eu não vejo motivo, Pedrinho Nogueira não vê motivo, Vanderlei não vê motivo, os três que eu conversei. Acredito que nenhum de nós aqui, a vereadora, o vereador, o vereador, vê algum motivo para que essa informação não esteja disponível para a comunidade, que é uma obrigação legal. E daí, quando eu discuto o que eu defendo do ponto de vista administrativo, é que há certas condutas, doutor Josué, que precisam ser apuradas mediante sindicância para justamente preservar o servidor. Porque, digamos, eu faço aqui essa denúncia, ou não, com o contom de denúncia, de que alguém não está ou está bloqueando no sistema a informação do salário. Então, é preciso que se faça uma sindicância para apurar se é um problema de tecnologia, se não é um problema de algum servidor, para poder tomar as providências e continuar andando. Eu gostaria de falar um outro assunto que eu espero, de novo, reitero aqui, que a casa me forneça as informações. de novo, eu falei com o doutor, com o Algacir hoje, procurei falar com a doutora Leila, com a advogada dessa casa, mas não encontrei. Eu tenho que tentar acertar, combinar um horário com ela para poder conversar com ela, porque ela não faz expediente o dia inteiro, é meio expediente, tentar ver num horário que ela frequenta a Câmara. De novo, eu volto àquela situação daquele instituto, e eu espero que isso conste em ata, que não seja retirado daquele instituto IGAM, onde a Câmara teve contrato, não tem mais, já descobri que a Câmara está em processo de renovação do contrato com aquele instituto, para vocês verem a situação. Naquela fatídica noite da eleição e da reeleição e da troca das comissões, tanto o vereador Roberto, quanto o presidente Pedrinho, fizeram menção ao instituto, dizendo que a doutora Leila, inclusive está na ata a qual tem o cópia, isso não ficou omisso, que ela havia recebido orientação do instituto IGAM, Alex. Eu liguei e já falei com oito pessoas no IGAM. Em absoluto, nenhum deles confirma essa hipótese. Então, quando eu insisto em querer ter o acesso, é para esclarecer estas coisas. Eu não venho aqui em plenário falar ou corroborar para uma mentira ou com algum discurso equivalente. Então, eu acredito no vereador Roberto, acredito no vereador Pedrinho. Se a funcionária Leila diz que foi assessorada pelo instituto a dar aquelas informações que eu julgo ilegais, sem fundamento, e eu busco na instituição, no IGAM, que recebia até o mês de fevereiro contrato com a Câmara, e o próprio instituto nega a informação dizendo que não houve contato, então, eu preciso esclarecer isso porque eu também, eu digo isso, nós aqui que somos vereadores. E quando eu digo que só os vereadores podem dar a parecer, é porque é fundamentado no regimento interno, fundamentado na lei orgânica, porque todos nós sabemos da dificuldade que é nos elegermos. E nós exercemos a função típica de legislar. Agora, nós orientamos os servidores, os funcionários que buscam. a Câmara tem esse contrato com a IGAM, que é muito bom, inclusive, descobri em um dos telefonemas que um dos donos ou diretores do IGAM fora meu professor num curso de especialização, pessoa extremamente competente, mas que eu também acredito na boa fé dele dizendo que ele não prestou esse tipo de informação. Então, eu peço, encarecidamente, que a gente levante essa informação para eu não ficar parecendo que eu estou usando o tempo da Câmara para mentir ou para jogar a própria Câmara contra mim ou contra qualquer outro. Mas eu gostaria de dedicar parte desse tempo, não vou usar os 30 minutos, para falar de uma pesquisa que fiz no final de semana e que me chamou muita atenção. Eu fui meio cuidadoso e fui lá nos idos de 90, doutor José, fazer um acompanhado, até motivado por uma conversa que o senhor trouxe à colação na sessão passada que a gente discutiu a situação financeira do município. A questão da sexta nona, mas não especificamente disso. Eu peguei dados dos anos 90 e dos anos 2000 sobre a questão da capacidade de investimento do município e fiz um cotejamento com a representação política da cidade. E achei muito interessante porque 60% dos deputados estaduais do Paraná são eleitos por Curitiba e a região metropolitana. E nós que nos insinimos no Estado como a terceira maior economia, um dos maiores PIBs do Brasil, não temos representantes no Estado do Paraná na Assembleia Legislativa. Então, a Araucária passa a margem das decisões do governo estadual, das decisões do governo federal por falta de representatividade. Felizmente, ainda temos, por mais um período, a deputada Rosane que tenta, como uma louca, tentar buscar recursos em Brasília para trazer para o município. Como uma louca, aqui é fácil também, a deputada, uma referência ao trabalho dela, incansável. Não, estou chamando de louca, porque agora eu tenho que corrigir tudo o que eu falo, doutor, senão o pessoal pega aquele pedacinho. Daí, parece que eu estou vendo o pessoal ligado ao PPS lá. Vai lá, o vereador chama a deputada de louca. Então, eu estou corrigindo aqui. Eu digo do trabalho, do trabalho para tentar trazer recursos para o município, mas que não encontra nos demais colegas de Assembleia do Congresso Nacional apoio para o município. E na questão estadual é mais grave ainda. Eu fiz um comparativo dos anos 90 com o município, no período de 95 a 98, quando a Araucária teve o deputado Zezé como deputado, a qual tive o privilégio de trabalhar como assessor dele na Assembleia. A diferença da quantidade de recursos, Alex, que o município recebia pelo simples fato de ter um deputado que representa a cidade, Araucária, Contenda, Lapa, recursos que o deputado Zezé na época conseguiu trazer para o hospital, para a saúde, para a educação, só pelo fato de ser deputado da cidade. E depois da eleição de 98, do período de 2000, 2001, que o deputado Zezé de novo teve na Assembleia, depois ele voltou a ser prefeito. e depois no período da deputada Rosane, de 2006 a 2010, como deputada estadual, que eu acredito que do ponto de vista da cidade, a cidade, de certa forma, teve um prejuízo com a opção da deputada. Até vou comentar isso com ela, pelo distanciamento que o deputado federal acaba tendo que ter com a base eleitoral de estar em Brasília, mesmo ela mantendo um escritório político na cidade, é muito maior do que o deputado estadual mais presente no Estado. Então, eu não tenho dúvidas que a Araucária precisa amadurecer politicamente e pensar seriamente neste ano que temos eleição para deputado estadual e deputado federal e governador e senador, pensar seriamente em trabalhar unido tanto o corpo político que está à base do prefeito, quanto as pessoas sensatas da oposição que entendem que a cidade não pode ser prejudicada por uma briga pessoal ou uma briga pseudo-partidária e levar a cidade araucária para uma situação ainda mais difícil e inadministrável que pense seriamente neste ano em focar seus esforços para eleger no município pelo menos um deputado estadual e parece-me que a deputada Rosane não é candidata à reeleição à federal, tudo indica candidata a governadora de Estado pelo PV, ou a vice-governadora numa composição se por um acaso o PMDB lançar candidato. Então, eu peço aqui à Câmara que a gente deixe de lado as questões de ordem político-partidária de cada um e pensemos mais na cidade e mais no futuro. A cidade araucária merece, nós vamos ter mais de 100 mil eleitores, vamos continuar representando um terço da economia do Estado e, se não nos organizarmos, nós não vamos ter de novo um deputado estadual da cidade ou, quiçá, tomara que pudéssemos ter um deputado estadual ou um deputado federal. Me permita, uma parte? Pois não, presidente, sempre? Quando o senhor disse que não tem uma representante, de repente acaba não tendo um representante aqui, até fiquei orgulhoso de ouvir a vereadora Adriana, me parece que vai lançar o nome a deputada também, então, a deputada Rosane já foi estadual, agora federal, e, de repente, por que não uma deputada estadual aí na próxima? Então, parabéns pela iniciativa aí, vereadora. Obrigado. Onde há fumaça, há fogo. Então, e ficarei muito feliz em saber que a Sacan pudesse ter uma candidata, a deputada, a vereadora Adriana, das mulheres de mais fibra e coragem que eu tive, e o meu lombo é testemunha disso, que eu já levei umas chicotadas aqui, eu sei o que dói. Então, parabéns pela deputada, se a vereadora insistir ou acreditar no projeto, vamos conversar sobre isso. Então, pois não, vereadora. E fico feliz, assim, de saber que, se isso aí for à frente, eu terei apoio de uma grande maioria dos vereadores aqui desta casa. Obrigada, vereador. Pois não. Mas eu insisto nisso, porque quando a gente olha esses números da cidade e percebe a situação de descaso com a saúde, com o transporte coletivo, com a questão da educação da sexta nona, da integração do Tupi Pinheirinho, da integração de contenda, do transporte integrado com Curitiba, a conta sobrou só para nós, só para a cidade araucária. Então, eram esses os comentários. Eu encerro aqui, presidente, deixando 10 minutos ainda de folga para os ouvidos, não só dos vereadores da plateia e de quem me acompanha pela internet. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura segundo a discussão e votação do projeto de lei 1599 barra 2014. Projeto de lei número 1599 barra 2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente no valor de R$ 666.084,23 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 1599 barra 2014, iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei número 1600 barra 2014. Projeto número 1600 barra 2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 28.750,37 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 1600 barra 2014, iniciativa do prefeito municipal. Obrigado. 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 Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei número 1601 barra 2014 de iniciativa do prefeito municipal. Projeto de lei número 1601 barra 2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 1.776.500,00 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 1601 barra 2014, iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei número 1602 barra 2014. Projeto de lei número 1602 barra 2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 394.200,00 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 1602 barra 2014, de iniciativa do prefeito municipal. solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei número 1603 barra 2014, iniciativa do prefeito municipal. Projeto de lei número 1603 barra 2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 2,4 milhões e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 1603 barra 2014, iniciativa do prefeito municipal. Solicito à vereadora Adriana que faça a leitura do parecer em conjunto número 22 barra 2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 20 barra 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 22 barra 2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 20 barra 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Pedro Ferreira, de Lima. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em primeira votação o parecer em conjunto. Solicito ao vereador doutor Josué que faça a leitura do projeto de lei número 1588 barra 2014 súmula como também o artigo primeiro. Súmula, institui a certidão de débito da Constituição Civil CDCC. Só um minuto, por favor. Se o plenário concordar, nós poderíamos ler em capítulo? Então, que leia em capítulo. Capítulo, por favor. Súmula, institui a certidão de débito da Constituição Civil CDCC e estabelece o procedimento para obtenção do certificado de vistoria e conclusão de obra. Artigo primeiro. Artigo primeiro. A certidão de débito da Constituição Civil será o documento que comprovará a situação de regularidade de débitos referentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza e SS referente à obra específica junto ao município de Araucália. Parágrafo primeiro. A CDCC será o documento hábil para o requerimento e obtenção do certificado de vistoria e conclusão de obras, CVCO. A CDCC poderá ser negativa quando não houver débitos constituídos vencidos, positiva quando houver débitos constituídos vencidos, ou será positiva com efeito de negativa quando houver débitos constituídos vencidos contestados através de processo administrativo ou judicial. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do artigo 2º, como em sequência por capítulo. Artigo 2º. A CDCC será obtida através da apresentação do formulário Declaração de Ajustes de Informações para o Cálculo do ISS que na construção se viu conforme o anexo primeiro desta lei. Parágrafo único. A declaração de ajustes prevista no capítulo deverá ser entregue juntamente com a documentação prevista nos artigos 5º a 8º desta lei. Os capítulos? Qual é o capítulo? Não, mas tem o artigo 3º. Em discussão? Está havendo discussão ou em votação? Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 3º a sequência dos capítulos. Podemos fazer a leitura já pelos capítulos? Isso, lê todos os capítulos. Título 1 da apuração do ISS que é na Constituição Civil. Artigo 3º parágrafo 1º e 2º. Título 2 da realização de obras. Capítulo 1 realização de obras por empreiteiras, subempreiteiras ou construtoras. Artigo 4º parágrafo 1º e 2º e 3º. Capítulo 2 da realização de obras sob regime de subordinação hierárquica. Artigo 5º artigo 6º capítulo 3 da realização de obras sob regime de mutirão. artigo 7º e 8º parágrafo 1º e 2º e 3º artigo 9º e 10º Título 3 da certidão de débitos da Constituição Civil. Artigo 11 parágrafo 1º e 2º e 4º e 5º Título 4 do lançamento. Artigo 12 parágrafo 1º e 2º e 3º Título 5 das exposições gerais. Artigo 13 14 e 15 que vou lê-lo que essa lei entre em vigor a partir da data de sua publicação revogando as exposições e contrário, prefeitura do município de Araucária, 6 de janeiro de 2014, o Lisano José Ferreira, prefeito municipal e junto fica lida junto todos os anexos que compõem a lei. Presidente. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado. Não, até matei a saudade do tempo de segundo vice e obrigado pelo convite. Aprovado por todos os vereadores presentes o projeto de lei número 1588 barra 2014 de iniciativa do prefeito municipal. Fica aprovado em primeira votação. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do parecer em conjunto Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do parecer em conjunto número 20 barra 2014 da comissão de justiça e redação e número 18 barra 2014 da comissão de finanças e orçamento. Só vamos aguardar um pouquinho, senhor presidente, pela mesa o senhor não pedia para eu ler, né? Agora que eu estou aqui embaixo, o senhor pede. É que nem todo dia eu sou o presidente, nobre vereador. E ele fez um comentário aqui, ele falou que ia ver o apur do vereador Roberto agora. Está lá no fim, Roberto. É o 20, né, que você quer, né? 20 ou 21? Isso, 20 e 18. O Pedrinho estava me... 20 ou 21, você quer, né? 20, senhor. Então, tá bom, eu já sei, Pedrinho. Aparecer em conjunto 20, barra 2014, comissão de justiça e redação e 18, barra 2014, comissão de finanças e orçamento. Trata-se de propensura que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na ordem de 735.405 reais destinado para fins de adequação do orçamento vigente. Pedro Ferreira de Lima, Pedrinho da Gazeta, relator da Comissão de Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura da súmula, também como artigo 1º do projeto de lei número 1.604, barra 2014. Súmula. Abertura. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de 735.405 reais e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, abrir crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de 735.405 reais, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no orçamento geral vigente a natureza de despesa e fontes de recurso no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, Obras e Instalações, 735.405 reais. Em discussão? Não havendo... Pela ordem, presidente. Você tem a palavra, vereador. Pedir destaque do artigo 2º. 405 reais. Continua em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque, pelo vereador Paulo Horácio. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação oriundo do convênio com o Ministério das Cidades, contrato de repasse número 1.013.995, traço 05, barra 2013. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura do artigo 4º. Os valores, trata esta lei, e não serão computados para efeito do artigo 5º da Lei Municipal, número 2.664, barra 2013, 19 de 12 de 2013. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício 2014, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais aos desta lei, nos órgãos, programas e projetos, atividade respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 21 de fevereiro de 2014. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em primeira votação o projeto de lei nº 1.604, barra 2014, por todos os vereadores presentes, com um pedido de destaque no artigo 2º pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do parecer em conjunto, nº 21, barra 2014, da Comissão de Justiça e Redação, nº 19, barra 2014, da Comissão de Finanças e Orçamento. Lei nº 01, barra 2014. Parecer, por favor, vereador. Então, parecer. O senhor falou o projeto de lei. Iniciativa do vereador Wanderley Cabelereiro, parecer, conjunto 21, barra 2014, Comissão de Justiça e Redação, nº 19, barra 2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Trata-se de propositura que dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados às necessidades de portadores e necessidades especiais nos eventos realizados no município de Araucária. Sala das Comissões, 13 de março de 2014, vereador Pedro da Gazeta, relator da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça leitura do projeto de lei, também com o artigo 1º, projeto de lei nº 01, barra 2014, iniciativa do vereador Vanderlei Francisco Oliveira. Projeto de lei nº 01, barra 2014. Súmula dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados às necessidades de portadores de necessidades especiais nos eventos realizados no município de Araucária. Artigo 1º. Nos eventos realizados no município de Araucária em que haja colocação de banheiros químicos, será garantida a instalação de banheiros adaptados às necessidades dos portadores de necessidades especiais. Em discussão? Pela última. O Roberto, que fala mais grosso, primeiro. O vereador Roberto. Eu gostaria de pedir destaque e até discutir com você, que é o autor dessa lei, pelo fato de que aqui diz assim, está muito genérico, aberto a situação, nos eventos realizados no município. O que é esses eventos? Você tem eventos no município que você tem 10 pessoas, mil pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, e os eventos, está mais inaugurações, você tem... Então, eu não sei, posse, por exemplo, de autoridades, está muito subjetivo. Só a palavra, me permita, só por gentileza, ou em sequência... Só para complementar, Roberto, no primeiro artigo mesmo, fala em que haja colocação de banheiros químicos, nos eventos onde a autoridade pública omitiu o alvará e vai exigir que tenha banheiros. Então, aí, acho que é uma questão mais da competência do poder concedente do alvará do que da lei. Acho que a lei tem que ser genérica, talvez, não especificada. É uma opinião minha. Concordo. Mas eu gostaria, como destaque também, Roberto, aproveitar a ideia, porque é uma decisão já, Vanderlei, e eu acho que o plenário trata disso, já que não participei das comissões aí, discutido, há uma decisão já em Conferência Nacional, que essa expressão, o portador de necessidade especial, já é uma... Me perdoe, aqui, aqui, ó. Eu levo um susto. É que o Pedrinho tem a perna curta, não bate ali, né, garoto? É verdade. Mas tudo bem, vamos adaptando. Desculpa. Não, essa expressão, ela já não é utilizada já há algum tempo, já com decisão da Conferência Nacional. A expressão correta é a pessoa com deficiência. Então, eu vou sugerir como emenda, faço agora, então, onde tiver escrito aos portadores de necessidades especiais, vai, se substitua para a pessoa com deficiência, que nesse espectro da pessoa com deficiência, se enquadra todas abraçadas pela legislação que trata da pessoa com deficiência, inclusive aquelas com deficiência momentânea ou deficiência em virtude de algum acidente, de alguma outra situação. Então, esta expressão, a gente deveria substituir na lei para ficar em, para subsumir à questão da Conferência Nacional. E eu acredito também nessa situação onde o poder municipal vem a exigir de quem for organizar a instalação do banheiro. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Continua a discussão? Pela ordem, presidente. Uma palavra ao vereador Alex. Eu acho que é relevante todas as opiniões que foram dadas tanto pelo Paulo quanto pelo Beto. Eu também acho que a gente poderia até colocar nesse projeto mesmo até que o município deixasse à disposição cada... vai ter o quê? Dois ou três banheiros, não sei se tem números aqui de banheiros por eventos, conforme o número de pessoas, para que deixasse uma pessoa à disposição até, de repente, para ajudar a pessoa às vezes até se locomover até o banheiro ou coisas parecidas, porque tem casos que a pessoa vai ter dificuldade para se locomover até. Então, eu acho que poderia até colocar junto o projeto que fique uma ou duas pessoas à frente de cada banheiro. Continua a discussão? Pela hora, presidente. Você vê como a discussão a gente começa a ver a dimensão do alcance social da lei, de novo, do parabéns, mas como é complicado, porque muitas vezes o evento não dá acesso à pessoa com deficiência. Então, eu vi pouquíssimas vezes em eventos realizados, por exemplo, no Parque Cachoeira, um cadrante poder ter acesso, no gramado, por exemplo, aliás, eu não me lembro de ter visto, talvez na pista ali que é asfaltado até comum, mas é interessante porque a lei vem garantir um direito do uso do banheiro, mas acessibilidade que já é garantido por lei, de certa forma, o município tem que se estabelecer com relação à mobilidade, inclusive aprovamos aqui já um recurso para desenvolvimento do plano diretor municipal de mobilidade urbana, que o município vai ter que enfrentar esse ano. Mas é só mais a título da gente que o vereador Alex comentou e, às vezes, o evento não dá acesso, não permite o acesso e, mesmo assim, mas a ideia é muito boa, colocar alguém para assistir. Eu acho que, conforme até o tipo de evento, se o senhor me permite, por exemplo, teria que até deixar de uma forma separada o banheiro ou num lugar de acesso mais fácil, porque tem lugares que, se deixar que uma pessoa normal vai usar, pode dificultar a pessoa. Continua a discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado o artigo 1º, com pedido de destaque pelo vereador Roberto e com o vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Alex que faça leitura do artigo 2º. Artigo 2º. O uso do banheiro químico adaptado será de exclusividade do portador de necessidades especiais exceto acompanhante quando estiver assistindo aquele. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Só para registrar que aquela expressão que eu fiz no artigo 1º vale para os demais também, situação da pessoa com deficiência. Continua em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. aprovado por todos os vereadores presentes. Com o pedido de destaque também em todos os vereadores? Sim, por gentileza. Com o pedido de destaque pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Alex que faça leitura do artigo 3º. Artigo 3º. A quantidade de banheiros adaptados a ser instalado será estabelecida em regulamento, observados os critérios de proporcionalidade que levem em conta a natureza e especialmente a estimativa de público para o respectivo evento, porém, nunca menor do que 10% do quantitativo de banheiros a serem instalados. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes com o pedido de destaque pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Alex que faça leitura do artigo 4º. Artigo 4º. O infrator do imposto nesta lei fica sujeito a multa de R$ 2.000 por cada banheiro adaptado não instalado, considerando o quantitativo proporcional estabelecido no artigo 3º. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Horácio. Eu sou um pouco resistente a lei tratar de sanção pecuniária sob pena de inconstitucionalidade e de obrigação do executivo vetar esse artigo. Então, eu sugiro por que eu falo isso? Porque quando a legislação trata de sanção de pena tem que ser estabelecido num decreto de preço público feito pelo executivo. Eu não vejo que por mais que a gente tenha intenção a capacidade de nós estabelecer o valor da multa. a gente pode prever multa na lei e que a Secretaria de Fazenda do município e Secretaria de Finanças adote dentro do decreto de preço público qual unidade financeira que ela vai aplicar para a multa. Falando de repente... Com a palavra o vereador Adriano. Obrigada, presidente. No caso aqui, a gente não pode destinar um fundo, de repente, um fundo específico aqui, não colocar a quantidade da multa, mas já destinar um fundo específico. de repente, aqui nós temos hoje no município, não é, Paulo, também, vários fundos municipais. Tem, inclusive, a lei que nós aprovamos no passado que cria o conselho e cria o fundo. Fundo municipal. Talvez nós pudéssemos até já deixar claro aqui se essa multa... A destinação, dessa multa seria revertida para o fundo. Poderia apenas, de repente, a vereadora não quer também participar pedindo destaque também? Eu quero pedir destaque. Eu acho que seria bem importante. Continua a discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes com um pedido de destaque pelo vereador Paulo Horácio e a vereadora Adriana. Solicito a vereadora Alex que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Vanderlei Francisco de Oliveira, vereador. Em discussão? Só mais uma colocação. Uma palavra, vereadora Adriana. E para que, assim, vou fazer uma cobrança agora ao nosso município. Teve uma lei, um projeto de lei que eu apresentei nesta casa para que todos os bancos desse município tivessem tapumes de proteção quando as pessoas fossem aos caixas. E não foi uma, nem duas, nem dez, nem... Acho que já chega aí perto de uns 15 ofícios que eu mando para a prefeitura para que realmente seja fiscalizado isso. Alguns bancos cumpriram com a determinação e com o projeto de lei que foi aprovado por esta casa. Outros bancos, não. Então, cabe a fiscalização do nosso município. eu insisto, porque não sou eu que tenho que sair cobrando isso dos bancos, existe um departamento nesta prefeitura que faz esse tipo de serviço e que cobre, porque as reclamações ainda são muito grandes de pessoas que vão ao caixa, que vão retirar dinheiro e que são assaltadas ao saírem dos bancos. Então, é muito importante que mais um lembrete aqui em plenário para que esta lei seja realmente fiscalizada pelos órgãos competentes. Obrigada. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que já há algum tempo a gente acompanha os requerimentos do senhor, o vereador, e dos demais vereadores da casa e a gente percebe que quando são colocados requerimentos de infraestrutura, todos lembram da acessibilidade. Isso é uma coisa muito boa. É importante se ressaltar que todo mundo está lembrando dessas questões de acessibilidade. E também pedir um pouquinho de atenção das comissões, porque eu tenho projetos protocolados desde o ano passado e que ainda não vieram à votação. Então, eu queria saber qual é o motivo, porque ele já passou pelo jurídico da Câmara e está nas comissões. Pelo menos é isso que eu levantei. Então, eu vou conversar com o presidente Pedro para ver onde pararam. São projetos como Conselho Municipal de Defesa dos Animais, são projetos como a Semana de Doação de Medula Óssea, são projetos interessantes desde o ano passado que não caminharam. Então, de repente, o que aconteceu, se tem algum problema no projeto, para que volte, para que eu possa fazer a correção. Então, só um pedido desse para quem integra as comissões para buscar esses projetos e ver qual é a tramitação que ele tem. Quanto a esse projeto, Vanderlei, parabéns. Um projeto realmente importante para o nosso município, principalmente para as pessoas que têm essa dificuldade até participar de um evento devido à ausência dessa acessibilidade toda. Obrigado. Continua a discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Alex Noqueira. Quero até adiantar o nosso vereador Alexandre Guti Freire, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, e eu acho que posso falar até pelo Vanderlei, presidente de Finanças. Amanhã a gente vai estar se encontrando e vamos dar uma analisada nos projetos e prometo para o senhor que pelo menos dois virão na próxima sessão. Continua a discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários. Antes de tudo, eu quero só participar aqui, já que eu deixando passar para falar no final, mas vou aproveitar no final desse projeto. Também, em primeiro lugar, agradecer a presença do Chará Vanderlei, que é cadeirante, que está aqui e foi esperado e a conversa que nós tivemos que esse projeto veio. Então, esse agradecimento a cada um dos vereadores aqui, Vanderlei, todos os vereadores que votaram, foi espelhado na maneira que você me disse, quando tem um evento na cidade, que muitas vezes você até gostaria de ir, mas o tempo para ficar lá e tal, você sabe que não tem esta possibilidade e tal, porque chega, de repente, tem que sair muito rápido. e a gente vê essa grande necessidade. Então, um projeto de lei muito bacana mesmo, que a comunidade, as pessoas que necessitam, muitas vezes as pessoas querem ir no evento, que seja na feirinha, que seja no evento que a prefeitura promove, e muitas vezes não vão por essa necessidade do banheiro. Para alguns é tão simples, mas para as pessoas que precisam, é de uma extrema necessidade, vereadora Adriana. Então, quero aqui agradecer a cada um de vocês, não tinha dúvida nenhuma que esse projeto ia ser aprovado, todos os vereadores são voltados a esse trabalho, Vanderlei. Então, quando você comentou e fizemos esse projeto, não tinha dúvida nenhuma que ele seria aprovado por todos os vereadores. E quero agradecer especialmente aos vereadores também que pediam destaque, que vêm abrilhantar mais e trazer mais destaque em questão de benfeitoria, de benefício a essas pessoas que podem ir para os eventos do município com mais tranquilidade. Então, cada vereador, com a palavra, vereador. Vereadora, eu gosto de aproveitar, já aconteceu mais de uma vez, falar para o teu xará, para o Vanderlei, em nome do Legislativo, pedir desculpas pela falta de acessibilidade que esse prédio tem com relação às pessoas com deficiência. Então, mais do que urgente a reforma, já é um tema que a gente tem falado, não só por causa da Renite, do Beto, a questão do Carpê, mas, principalmente, a questão de acessibilidade. Eu lembro muito bem da noite que nós aprovamos aqui o estatuto, o projeto de lei do Conselho, que cria o Conselho Municipal, da vergonhoso a situação do cadeirante não conseguir ter acesso. Então, é lamentável, então, ficam as desculpas oficiais para quem, para o Vanderlei que está essa noite. Eu quero até dizer que antes de, hoje ainda, até o vereador Roberto fez uma pergunta ali interessante, falou, é engraçado, porque eu também desconhecia, até hoje cheguei e falei, escuta, eu preciso de alguma certeza, não, a gente já procurou, tem ali, existe o banheiro, nós no município, a maioria da população, vereadores, não sabia se realmente existia um banheiro químico, adaptado ali para pessoas, para cadeirantes, tudo bem, mas muitas pessoas, ele fica na dúvida, será que existe? Então, fiz questão, trouxe aqui uma foto, várias fotinhas aqui, que realmente existem, trouxe aqui algumas prefeituras, que ela até tem licitação feita de algumas prefeituras, até, também, que fez licitação para a contratação desses banheiros. Então, continua a discussão, não havendo discussão, em votação, vereadores, favore, permaneça como estão, vereadores contrários, se manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes, o projeto de lei número 01, barra 2014, iniciativa do vereador Vanderlei Francisco Oliveira, com o pedido de destaque de todos os artigos pelo vereador Paulo Horácio, do artigo 4º da vereadora Adriana, e do artigo 1º do vereador Roberto. Fica aprovado em primeira discussão. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do parecer em conjunto número 23, barra 2014, da Comissão de Justiça e Redação, e 21, barra 2014, da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 23, barra 2014, e 21, barra 2014. Trata-se de propositura que institui no calendário oficial do município de Araucária o dia rosa, o dia da mamografia anual e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura da emenda 01 ao projeto de lei número 03, barra 2014. Emenda ao projeto de lei número 03, barra 2014. Parágrafo único. Em caso de diagnóstico positivo, o município tomará as medidas cabíveis e urgentes para o tratamento, bem como os demais acompanhamentos necessários para a qualidade de vida da paciente. Essa é a emenda, senhor presidente. Em discussão? Senhor presidente. Acho que em votação, voto em votação se o plenário aceita para que a gente possa juntar ao projeto. Essa é a emenda feita pela vereadora Adriana Costa. Depois discute lá no projeto, se tiver uma discussão. Então, passaremos ao projeto, fica aprovado então por todos os vereadores presentes, passaremos ao projeto. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura da súmula também como artigo primeiro ao projeto de lei 03-2014, iniciativa do vereador Vanderlei Francisco Oliveira. Projeto de lei número 003-2014, suma, institui no calendário oficial do município da Araucária o dia rosa, o dia de sua mamografia anual e da outras providências. Artigo primeiro. Passa a fazer parte do calendário oficial do município da Araucária o dia rosa, o dia da sua mamografia anual a ser realizado no mês do aniversário da paciente. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura... Desculpa, pedir destaque desse artigo, de todos os artigos, por gentileza. Aprovado o artigo primeiro com pedido de destaque pelo vereador Paulo Arasio. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do artigo segundo. Artigo segundo. O poder executivo determinará a inclusão do dia rosa, o dia da sua mamografia anual no calendário oficial do município da Araucária. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque pelo vereador Paulo Arasio. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do artigo terceiro. Artigo terceiro. Para dar cumprimento aos dispostos nessa lei, todas as unidades básicas de saúde de Araucária emitirão um cartão rosa para as mulheres com mais de 40 anos, onde constará agendamento prévio de mamografia anual, além de informações básicas sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Parágrafo único. Em caso de diagnóstico positivo, o município tomará as medidas cabíveis e urgentes para o tratamento, bem como os demais acompanhamentos necessários para a qualidade de vida da paciente. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Arasio. Só fazer dois comentários. Um interessante que eu acompanhei umas palestras no ano passado com relação ao tema e fui vendo umas estatísticas, doutor José poder colaborar com a estatística, também é interessante. Você vê, já há uma mudança de política, da política pública nacional, inclusive, para a discussão dessa questão de gênero do câncer de mama. Aparentemente, aparenta ser uma doença que só acomete as mulheres, mas do número de óbitos registrados pelo INCA no ano passado, no Brasil, vítimas de câncer de mama, 10% das mortes são de homens. São de homens, é muito alto. É muito alto. Então, mesmo sendo o projeto uma bela iniciativa, eu vou tentar propor para a próxima sessão que a gente discuta a questão tirando a discussão do gênero feminino ou masculino da discussão. Porque há, inclusive, uma das grandes dificuldades, eu acompanhei um trabalho, tive a oportunidade de acompanhar pelo Rotary Club ano passado, um grupo de mulheres que foram fazer apresentações, eu fui em cinco clubes ver, justamente a questão do preconceito masculino em relação ao diagnóstico. É muito maior. É, é muito maior, mas porque o próprio Estado assumiu a campanha, assumia, que hoje já não faz mais como um problema de mulheres só. Então, talvez a gente possa adaptar o texto da lei para uma questão sem a discussão do gênero, garantindo aquele que também possa ter acesso ao exame que o faça por opção, sendo diagnosticado na unidade básica. Porque, se o caso, se o número de óbito é desta monta, proporcionalmente, nós temos também o número de pacientes que não fazem o tratamento, que não fazem o diagnóstico, por entender que é coisa de mulher. E quando, que não é uma questão só de mulher. E uma outra situação com relação à emenda da vereadora, eu faria uma observação aqui em plenário e faço depois como texto, eu acho um pouco temerário sem querer riscar a ideia, mas veja bem, em caso do diagnóstico positivo, eu entendo que a medida cabível para encaminhamento de tratamento, ela é obrigatória na rede pública, ela é de notificação compulsória para o diagnóstico. Eu acho um pouco temerário garantir, quer dizer, bem como os demais acompanhamentos necessários para a qualidade de vida da paciente. Se a gente teria condições de, por lei municipal, garantir isto. Então, assim, sem querer polinizar e não é isso, só para a gente poder discutir, vereador, senhor como autor, talvez a gente pudesse, em caso de diagnóstico positivo, o município tomará as medidas cabíveis e urgentes para o tratamento encaminhando. De repente, talvez eu não tenha me colocado de uma maneira talvez tão clara, porque o senhor bem sabe, o senhor mesmo me ajudou, vereador, isso é uma coisa que a gente não esquece. Eu tive um sogro que teve o diagnóstico positivo de câncer e para nós conseguirmos a medicação, eu tive a assessoria do seu gabinete, do seu advogado, que me ajudou muito, que a medicação ficava em 10 mil reais por semana. Por semana. E é muito complicado, talvez eu não tenha sido clara aqui, talvez eu tenha que verificar isso, porque muitas vezes, por mais que seja o direito do paciente, se nós não tivéssemos entrado com o advogado, com todo o recurso, ele não teria conseguido a medicação. Se é uma medicação para um mês, a família corre atrás, sei lá, todos os filhos dão jeito, mas uma medicação para um ano, uma medicação para um ano e meio, uma medicação para dois anos, como é que você dá conta? Não dá conta. Então, o que eu quis dizer, assim, é que as pessoas têm esse direito, têm esse acesso a ter essa condição, a procurar esse, a gente sabe que tem assessoria jurídica aqui do município, mas, mesmo assim, tem alguns impedimentos que precisam ser revistos, porque muitas vezes a pessoa vai procurar e se ela ganha um pouquinho mais que um salário, ela não tem direito a assessoria jurídica. É uma série de fatores ali. Então, talvez a gente tenha que verificar isso, eu agradeço a colocação, eu acho que para ficar até de uma maneira mais clara, para que as pessoas realmente tenham acesso ao direito à saúde, nesse caso. não só nesse caso, mas, em específico, uma assessoria jurídica maior. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Alexandre. Não, eu tenho até uma visão um pouquinho diferente do Paulo na questão da emenda, eu acho que foi a cereja do bolo, talvez modificando alguma coisa, mas foi a cereja do bolo, porque não adianta diagnosticar e não tratar. E aqui gostaria de lembrar, o ano passado foi aprovado nesta casa por todos os vereadores, uma indicação do meu gabinete, a prefeitura, a criação de um centro especializado de atendimento ao doente de câncer, que vê bem contra o que a vereadora falou, com advogado, para se buscar direitos, medicamentos, assistente social, psicólogos. Então, foi aprovado e foi encaminhado para a prefeitura, e eu, não sei se foi semana passada ou retrasada, estive conversando com o pessoal da saúde, e a indicação está lá, eles estão estudando para criar esse centro especializado, que, de repente, seria um caminho sendo criado lá na frente, para que essa lei, para que esse artigo, esse parágrafo único do artigo, pudesse ser cumprido, que o paciente fosse encaminhado para esse centro e, desse centro, ele fosse buscar o tratamento que daí compete ao governo, do federal, do SUS. Porque, às vezes, ele tem um diagnóstico positivo e fala, mas agora, então, tem que aguardar, tem que ver no Estado, tem que ver isso, tem que ver aquilo, e muitas vezes falta essa informação, esse direcionamento para que o paciente possa ser orientado. Não, mas a emenda, vereador, está de parabéns, eu acho que foi a cereja do bolo do projeto do Vanderlei, que, realmente, aí você tem o diagnóstico e o tratamento. É um toque feminino ao projeto. Isso, o toque feminino do projeto é muito importante. Continua a discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes, fica aprovado o artigo 3º também, como a emenda feita pela vereadora Adriana. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do artigo 4º. Vereador Solicito, que eu fiz de destaque de todos os artigos. Isso. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Saúde normatizará a referida lei no prazo de 90 dias contados da sua publicação em consonância com a política de atenção à saúde da mulher do município da Araucária. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes, com pedido de destaque pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vanderlei, Francisco de Oliveira, vereador e presidente hoje. Em discussão? Nessa discussão, gostaria de pedir, solicitar ao vereador, ao vereador Dr. Josué, que fosse feita, na minha explicação aqui, e a justificativa do projeto. Justificativa. Conforme informa o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama faz mais de 12 mil vítimas por ano e representa a segunda causa de morte em mulheres no país. As maiores taxas de incidência desse tipo de câncer são localizadas em mulheres acima de 40 anos. A gente esclarece ao INCA que, sendo o segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, responderam por 22% dos casos novos a cada ano. Segue diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%. E se detectado ainda no início, o índice de sucesso no tratamento do câncer de mama supera 96%. A lei federal nº 11.664-2008 que entrou em vigor em 29 de abril de 2009 estabelece que todas as mulheres têm direito a mamografia a partir dos 40 anos. Isso reafirma que políticas afirmativas de saúde devem garantir esse direito. Portanto, a requisição disponível nas unidades de saúde para a solicitação de mamografia será muito importante para diagnosticar a probabilidade de casos de câncer de mama precocemente, evitando complicações da doença, mutilação e até mesmo a morte da mulher. Portanto, entendemos que a implantação do cartão rosa para a mulher é de ser consolida como política de alerta à saúde das mamas e a importância do diagnóstico precoce significa orientar a população feminina sobre os principais sinais de câncer de mama garantindo para cada mulher a partir dos 40 anos no dia de seu aniversário início de sua agenda anual para a realização da mamografia. ainda visando garantir mais qualidade de vida à mulher aroganiense é que o vereador Vanderlei Cabadeireiro apresenta essa proposição que tem por finalidade instituir caridade oficial do município de Araucária o dia rosa o dia da sua mamografia anual. Vanderlei Francisco foi protocolado em 14 de fevereiro e não obstante o resultado mexido e remexido das comissões depois do dia 24 esse projeto não tramitou na comissão específica talvez parte dessa discussão podia ter sido tido na comissão ele deveria ter tramitado na comissão de saúde não sei o motivo que não tramitou mas eu peço mesmo eu ainda não aceitando a decisão do plenário com relação a comissão formada mas há uma comissão natural então na época de 14 de fevereiro havia a comissão então as matérias que tratam de temas ligados à saúde a bem-estar social ao meio ambiente precisam tramitar também nas outras comissões da casa as comissões da casa não se resumem a comissão de justiça e redação e finanças de orçamento é mais um lembrete aí para a assessoria técnica da casa não se ouvidar e esquecer por um acaso desse tipo de situação a assessoria técnica ela tem por competência saber aonde que o projeto tem que tramitar nós vereadores não devemos saber por isso que eu não digo que não é culpa do senhor mas da assessoria técnica que não encaminhou na comissão competente continuem a discussão vereador doutor Júza Sertiz, senhor presidente novos vereadores eu queria fazer um comentário em primeiro lugar que o Ministério da Saúde já determina que seja feita a realização de mamografia para todas as mulheres e recentemente o Ministério da Saúde através de uma de suas diretorias relacionadas ao tema fez uma modificação para que a realização dessa mamografia seja feita a partir dos 50 anos de idade e essa determinação vai de encontro a uma diretriz do Instituto Nacional do Câncer que preconiza que seja feita a partir dos 40 anos já que a incidência entre 40 e 50 é relativamente alta com relação ao percentual acima dos 50 anos então esse projeto de lei na verdade eu acho que ele vem dar uma diretriz específica para o município de Araucária para que aqui seja feito a partir de 40 anos que pela diretriz do Ministério da Saúde teoricamente seria obrigatório para todos os municípios do Brasil seria a partir de 50 então aqui nós estamos com esse projeto de lei trazendo para 40 anos a necessidade da realização dessa mamografia então eu acho que nesse aspecto é muito importante este projeto de lei porque ele torna Araucária diferente da diretriz do Ministério da Saúde que preconiza 50 anos vereador aquela lei federal 11.664 ela foi alterada para a diretriz 50 anos foi alterada agora no final do ano passado porque se realizado dentro da faixa da diretriz tem a remuneração pelo SUS então é esse custo por exemplo se o município optar o SUS continua remunerando esses exames o senhor na verdade o SUS ele passa para o município um recurso global a global não é por procedimento realizado na verdade a sociedade brasileira de ginecologia está contra essa mudança da data então existe toda uma polêmica em relação a questão de 40 ou 50 anos mas eu acho que pelas estatísticas a incidência entre 40 e 50 representa em torno de 20% dos cânceres de mama então vale a pena você iniciar a partir dos 40 anos com relação a questão que foi levantada pelo Paulo do tratamento eu também acho que é correto nós verificarmos melhor isso porque teoricamente detectado você tem que encaminhar para fazer o tratamento o tratamento não é barato principalmente se for a base de remédios se for cirúrgico também necessita de um hospital adequado no caso da Araucária quando existem todos esses procedimentos com relação ao câncer é encaminhado para o Erasso Guedner que é o hospital de referência no Paraná e que faz e é um hospital que apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta é um hospital de ponta aqui no Paraná no tratamento do câncer então eu acho que também nós teríamos que ver a respeito dessa colocação da vereadora Adriana a sensibilidade da vereadora Adriana é grande no sentido de querer amarrar realmente o tratamento agora isso já é eu acho que tem um pouco de redundância porque se implica automaticamente que você tem que encaminhar realmente ele não é fácil de fazer o tratamento principalmente se vai ou faz o tratamento cirúrgico que complementa com medicação que são medicações caras então era essa observação que eu queria fazer continua a discussão na avanção gostaria também de participar nessa discussão e dizer que o doutor Josué está certo até mais que é um médico conhecedor da área tudo bem que é de pediatria mas por ser médico foi médico do Paulo do Ismael então da maioria do Roberto história antiga mais do Alex mas quero dizer a grande importância desse projeto sabendo que o próprio município ele já destina todo esse trabalho toda essa competência para as mulheres do município quando tive a ideia de fazer esse projeto veio além ao você falar tem até aqui algumas mulheres no plenário e quando você pergunta para alguma mulher não é que o município não tem esse exame infelizmente muitas vezes estou dizendo as que estão aqui mas é natural várias mulheres se você perguntar você pergunta você está com o teu exame em dia puxa não tive tempo ainda trabalhando direto mas assim que der um tempo eu vou a saúde fica somente na extrema necessidade foi nessa maneira em questão do dia rosa o dia do cartão rosa o dia da sua mamografia foi pensando assim para que as mulheres saibam que nesse dia elas no dia do seu aniversário está ali para que você possa ir no posto de saúde aonde você tem você vai ser lembrada para que você vai lá cuidar da sua saúde da mesma forma quando foi falado aqui em questão dos homens por exemplo tem os casos do mês azul é o mês azul hoje não vereadora mês de agosto exatamente o mês de agosto o mês azul ali é para os homens e as mulheres qual é aqui no município realmente no instituto quando colocou ali por exemplo ele disse que os homens as mulheres é a partir 12,50 anos mas aqui no município já existe a liberdade podemos dizer assim da mulher ir até o posto dela acompanhar de perto por que? porque as mulheres que descobrem no início elas tem 96% da chance de tratar e recuperar sem passar por nenhuma cirurgia somente com tratamento agora por que? de repente só por não ir no médico na data exata vamos deixar piorar a situação como pode chegar a uma morte então vamos evitar isso vamos fazer o dia rosa o dia rosa é o dia do seu aniversário mulher a partir dos 40 anos é o seu direito portanto aqui no município agradecendo todos os vereadores que pensando nas mulheres pensando na sua saúde por hoje estar aprovando esse projeto belíssimo só um minuto esse projeto belíssimo para que venha acompanhar o seu acompanhamento médico e gostaria doutor por favor a palavra é sua como médico para acrescentar a brilhantar mais esse projeto acabei não comentando na hora que eu pedi a palavra a respeito daquela observação que o vereador Paulo Horácio fez a respeito do câncer de mama nos homens ele entra Paulo naquela incidência normal de câncer que existe em todos os órgãos do nosso organismo então eu acho que não há necessidade de você colocar no projeto a mamografia em massa para os homens porque ela tem uma incidência de você não colaborar com a política que justamente a política pública nacional ela já está indo na contramão da campanha com relação ao gênero da doença então se você acompanhar do outubro do ano passado inclusive há muita resistência com relação ao outubro rosa e de se identificá-lo como só de mulheres o ministério da saúde já desde o ano passado não faz mais campanha especificamente para gênero justamente para não afastar aquele que porventura possa fazer o tratamento e só por só para colaborar com a discussão eu vi uma palestra do Ney Leprevaux que é autor da lei estadual da mamografia e a insistência do deputado em sempre divulgar isso em altidores até por conta dele porque nós não temos problema de falta de exame inclusive sobram requisições e vagas para fazer a questão toda é da consciência do trabalho com educação e saúde para convencer as mulheres ou homens ou cidadãos a fazer e procurar o exame preventivo assim com relação ao agosto azul dos homens o preventivo contra o possível câncer de próstata então as pessoas são resistentes e a campanha quando separa por gênero segundo a política de comunicação do governo federal ela afasta em vez de aproximar mas basicamente não penso de maneira alguma achar que tem que se estender para homens porque a gente já não consegue convencer as mulheres a fazer o exame mesmo tempo continua a discussão só uma colocação com a palavra a vereadora Adriana e aqui a lei número 11.664 de 29 de abril de 2008 mas quem mudou e disse que foi um requerimento do Ministério da Saúde para que fosse para 50 anos o que eu acho um absurdo porque se justifica por questão de economia vereador mas é um absurdo porque dinheiro para a Copa tem para priorizar a saúde não tem como é que fica isso então temos que ser contra atitudes como esta temos que reivindicar e nos manifestarmos contra porque realmente é um absurdo continua a discussão não havendo discussão em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão vereadores contrários que se manifesta aprovado por todos os vereadores presentes com o pedido de destaque por todos os artigos pelo vereador Paulo Horácio também já aprovado a emenda da vereadora Adriana fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 03 barra 2014 de iniciativa do vereador do vereador do vereador do vereador francisco oliveira fim da ordem do dia só uma coisa vereador já que estamos fazendo um pouco de hora do Brasil aqui propaganda vou fazer a propaganda do governo federal aqui da presidenta do vereador Josué do vereador Alexandre e do primo do ex-ministro Alexandre Padilha primo do Ismael que era ministro até esses dias que finalmente foi colocado na rede pública a vacina contra HPV então as jovens adolescentes mulheres até 13 anos que se encaminhem e que o município faça a campanha essa vacina era acessível somente na iniciativa privada a 600 reais a dose e hoje está disponível no posto de saúde para todas as adolescentes que se vacinem são três doses uma primeira dose depois uma segunda dose dali seis meses e uma terceira dose dali cinco anos então a responsabilidade que o município ajude na divulgação desse programa foi criado pelo primo do Ismael o ministro Alexandre Padilha Elisinho Elisinho para o íntimo eu quando eu ligo para ele quero falar com Elisinho que devia ser estendido a todas as mulheres né vereador o que é um absurdo né economia do ministério do governo federal quer economizar fim dado a ordem do dia passaremos a explicação pessoal é só do PT como primeiro escrito o vereador Alexandre o senhor tem cinco minutos é competência bom só queria lembrar também que na área de saúde né doutor José 350 mil reais vieram em verba fundo perdido não é empréstimo a cidade era o cara para a reforma do posto de saúde do Tupi então já ficou definido vai ser reformado é uma verba do deputado Ângelo Vaione e também gostaria de participar de uma conversa aqui que foi com o vereador Roberto se não me engano e o vereador Josué lembraram bem da questão da sexta nono ano na última sessão então foi colocado muito firmemente pelos dois vereadores e eu concordo que deve-se resolver essa situação foi até falado que deveríamos não fazer mais matrícula de sexta nono ano para pressionar o governo do estado a estar fazendo o seu papel mas nós temos que pensar num grande detalhe Araucária o governo do estado do Paraná e isso não é de agora isso é de décadas atrás não existem escolas adequadas para receber sexto a nono ano não existe nem a situação é tão grave que o governo do estado ele não faz o seu papel quanto o ensino médio nós vimos eu vi hoje uma foto do vereador Josué e do vereador Vanderlei e até fiquei bem feliz com isso porque eu estava junto com o deputado Lemos discutindo a questão do Fazenda Velha lá na Secretaria de Educação e os vereadores estavam aqui visitando o colégio Lincoln então a gente vê que esse executivo agora é o momento de realmente a gente abraçar essa causa da educação aqui no município o governo do estado e não é de agora eu quero deixar claro que isso já é há décadas não investe no município de Araucária quais são as escolas em condições que nós temos aqui para ensino médio não estou falando nem de sexto a nono ano Júlio Chimansky que teve uma reforma agora e o colégio Helena Vissoc o colégio Fazenda Velha o que tem ali funciona tem condições mas caiu e não está sendo ampliado e não vai não tem a questão da reforma o que nós ouvimos hoje lá na Secretaria Estadual de Educação foi que eles estão vendo a viabilidade de verbas para reformar e ampliar o colégio Fazenda Velha sendo que já existe uma emenda da deputada Rosane de 800 mil reais empenhada na reforma e construção do colégio Fazenda Velha e o Estado tem que pôr a maior parte que é 1 milhão e 400 mil mas que foi prometido o ano passado eu vim aqui nesse mesmo espaço falar que seria para outubro a licitação porque me passaram que seria para outubro voltei aqui e falei que seria para novembro porque me passaram que seria em novembro no início do ano eu falei que já seria em março e agora já não sabe quando mais vai ser será que vai devolver os 800 mil para o governo federal e não fazer a obra é algo muito sério para a nossa cidade nós temos que se unir aqui e temos que ir lá brigar por essa obra do colégio Fazenda Velha pela construção do colégio Marilze porque se a gente se a Araucária bater o pé e devolver sexto a nono ano onde vai colocar? em que colégios os nossos alunos vão estudar? e a situação é tão grave vereadora Adriana que o ensino médio a Araucária não banca só sexto a nono ano porque muitas escolas do ensino médio são em dualidade aqui no município então a Araucária banca com estrutura para o ensino médio até a questão de material de limpeza muitas vezes e todo o trabalho e toda a dificuldade que se tem em trabalhar em dualidade como parece que o colégio Lincoln também funcionava assim fiz até um requerimento ano passado que foi até agradecendo novamente o vereador Vanderlei trabalhamos por vias diferentes e chegamos no resultado da questão do colégio H.U.Vira e do colégio Lincoln também no mesmo requerimento foi protocolado a devolução para o Estado para que o Estado fizesse obras mas já estou quase me arrependendo porque quando que vai ser essas obras não sei só um minutinho vereadora daí a senhora pega o tempo da senhora só uma parte aqui na sessão passada o senhor até relatou aqui que tinha um documento assinado por algumas pessoas que se comprometiam na reforma do Lincoln isso? não, não do colégio Fazenda Velha colégio Fazenda Velha e o senhor comentou também do Lincoln de toda a sim a situação até ontem de ontem eu liguei para o seu gabinete até acabei não conseguindo falar com o senhor para ver em que situação o vereador Vanderlei e o vereador Josué foram lá visitar e também me pediram a visita lá no Lincoln porque disse que agora eu acabei de ver as fotos também que a situação está insustentável então é isso que o senhor está falando tem que é um ano político a gente não pode esquecer disso e tem que chamar o Estado para as suas responsabilidades porque do jeito que está com certeza e eu gostaria até de conversar com os vereadores da Comissão de Educação que convocassem uma audiência pública para discutir essas questões porque é extremamente grave é muito sério o que está acontecendo aqui ou seja o município tem que bancar sexto a nono ano e tem que fornecer estrutura ainda para ensino médio o senhor tem um minuto para concluir então eu acho que não é uma questão de agora são 30 anos para trás é muito tempo que não se constrói nada em Araucária na questão do Estado do Paraná então nós precisamos cobrar isso e também ampliar a discussão das creches eu tenho uma opinião sobre a questão da terceirização o vereador Roberto tem uma outra opinião nós temos que conversar e ver o que é melhor para o município porque a coisa está muito séria então são situações porque se a gente pensar que o município não tenha que arcar com o que não é função dele o ensino a educação infantil aqui seria de primeiro mundo porque o dinheiro seria empregado nisso o problema é que nós estamos assumindo do sexto ao nono e Portabela também mantendo a estrutura muitas vezes precária do ensino médio temos duas escolas repito duas escolas em condições de funcionamento só de ensino médio aqui no município seria isso vereador obrigado vereador como próximo inscrito o vereador Paulo Horácio tem cinco minutos obrigado vou fazer hoje eu fui fui fazer uma visita oficial ao presidente Sérgio Butica da Força Sindical fui muito bem recebido pelos diretores daquele sindicato do sindicato dos metalúrgicos da Grande Curitiba e o Sérgio me recebeu na sede da Força Sindical em Curitiba na hora do almoço onde ele passou um relato sobre os eventos realizados no Paraná referentes que estão acontecendo referendo ao Márcio Laranja que era o cara também no dia 8 foi palco então agradecer ao Laércio Monteiro aqui do Sindicom ao Sérgio Butica ao Paulo Piscinini e o Edson Restol que me acompanharam nessa visita e depois à tarde aproveitando a visita a Curitiba porque a gente quando vai para Curitiba é tipo aquele povo do interior já aproveita e faz um monte de coisa passa no médico se der no dentista então já fui fazendo um roteiro e fui visitar e fui bem recebido pelo Ari Oswaldo Rocha o Ari presidente do Sindicom que trata que é o sindicato laboral dos trabalhadores do comércio varejista e o Ari Oswaldo me relatou uma situação em Araucar muito interessante e um pedido para a gente gestionar junto ao governo a questão da implantação de um projeto feito em parceria com a força e com o Sindicom da viabilidade de um calçadão para o comércio da cidade então há uma matéria que a gente vai tocar isso aí nesse semestre junto com o prefeito e com os secretários envolvidos então agradecer de novo ao Laércio e ao Piscinini e ao pessoal da força que me foi muito bem recebido lá em Curitiba essa manhã e comentar que eu estou fazendo um estudo por autodidatismo e vou apresentar aqui na Câmara em breve e fiz um estudo bastante interessante o cotejamento da legislação que trata o TCU sobre o tema e de vários tribunais de contas do Paraná do Brasil inclusive o Paraná ele é ele é pioneiro nessa situação de um de um processo novo vereadores porque o prefeito havia comentado comigo em janeiro da necessidade de se estudar uma nova modalidade de prestação de serviço no município então essa discussão da terceirização ela é sempre um drama porque a gente está mexendo com corporativismo de classe e ou por corporativismo de profissão de classe e por trás de tudo uma discussão orçamentária e financeira quem que financia e por um trabalho que eu acabei acompanhando e por coincidência o Paraná é pioneiro isso que um dos escritórios que levou isso para o Brasil é do Paraná inclusive de Curitiba do Pereirinha do Pereira é a situação que no que no na nova lei do inquilinato trata o modelo chamado built to suite para a contratação de obra submedida que aquilo que se fala muitas vezes de parceria público-privada mas a parceria público-privada ela é regida por uma lei federal que não é exatamente a necessidade que o município tem porque a PPP ela trata para projetos de no mínimo 20 milhões de reais onde a remuneração seja por taxa ou por incidência de um serviço público para remunerar mas essa expressão expressão americana que foi albergada na legislação nossa com uma locação sob medida é a porta para a gente resolver vários problemas do município eu tive a paciência de procurar município de Sorocaba e de Osasco em São Paulo que por exemplo lançou uma licitação de 10 unidades de educação infantil feito 100% pela iniciativa privada onde o município faz a licitação se comprometendo em local o prédio depois e remunerar o investidor com o valor que ele gastaria com a locação e com a remuneração por 10 anos daquele prédio público então muitas vezes nós estamos vendo hoje eu pediria só mais um minuto para concluir presidente que o município hoje sofre eu participei de uma reunião de secretários outro dia questão de um mês quando o secretário foi dar um relato sobre a questão orçamentar do município eu me senti mal na reunião quando a gente vê que 2014 vai ser melhor que 2013 mas está muito longe do ideal onde as secretarias vão estar sacrificando tendo que fazer restrições e de novo vai ficar o município sem investimento a solução do built to suite ou da locação por submedida é a solução então eu estou fazendo um estudo para o executivo que eu vou apresentar aqui no legislativo por exemplo a situação do terminal rodoviário onde o município poderia com investimento da iniciativa privada construir um novo terminal este sim central não mais rodoviário porque a rodoviária nossa que remonta aos anos 70 ela atendia como terminal rodoviário na rodovia para atender a lapiana e o ônibus de contenda ela não serve e eu tenho uma percepção que o fato da rodoviária estar onde ela está o município gasta de 200 a 300 mil reais a mais para manter a rodoviária naquele local quando poderia ser um terminal rodoviário urbano na Manuel Ribas ou lá também um outro terminal na região do industrial onde pudesse resolver o acesso ao comércio por alimentadores ônibus pequenos que fossem ao centro então por exemplo a construção da rodoviária poderia se abrir para iniciativa privada o primeiro o primeiro edifício no Brasil construído nesse modelo depois da reforma da lei do inquilinato foi feito pela justiça federal do Paraná na unidade de Pato Branco então aquela a justiça federal achou a fórmula então esta fórmula a gente precisa alcançar vamos supor um investimento de 15 milhões na rodoviária feito pela iniciativa privada em muito menos tempo do que a iniciativa pública remunerado por preço público onde o município poderia só com o valor de locação de restaurante e de pontos comerciais pagar o investimento e assim seria também na questão da saúde na questão da educação especialmente esse desafio da educação infantil então é um desafio mas é bastante viável vereadora porque já é consolidado no Tribunal de Contas da União e nos tribunais de contas essa possibilidade de locação sob medida então vou levar isso ao prefeito locação sob medida ela é possível na iniciativa privada hoje as grandes empresas se instalam no município elas já não constroem mais elas encomendam uma fábrica de alguém alguém constrói e faz sob medida como exemplo para encerrar a Caixa Econômica já adota esse edifício aqui da Caixa Econômica feito por um investidor um ex-produtor rural do Mato Grosso que revendeu lá sua fazenda por muito dinheiro há uns anos atrás e hoje ele detém quase todos os contratos da Caixa Econômica então a construção da Caixa Econômica aqui ela foi feita pela iniciativa privada em um ano foi feita a compra do terreno e a inauguração da Caixa Econômica e ele é remunerado pelo valor estipulado em contrato aqui na Caixa Econômica dois milhões de reais sendo que ele não gastou um milhão e duzentos para fazê-la então esta é uma saída que a gente tem que pensar profundamente encarar a cidade com modernidade o município nosso mesmo não tendo dinheiro tem crédito uma receita corrente ilíquida de mais de seiscentos milhões é a garantia que o investidor internacional um investidor nacional possa ter sabendo que durante dez anos ele vai receber seu investimento e pode ser a saída que a gente tanto precisa então era esses comentários finais muito obrigado pela exceção do tempo vereadora Adriana a senhora tem cinco minutos vou ser breve em minhas colocações só quero parabenizar a senhora Alzimara da Confederação das Mulheres do Paraná que hoje esteve presente aqui no bairro Palomar junto com a comissão da Associação dos Direitos das Mulheres de Araucária onde se fez a eleição hoje quero parabenizar todas as mulheres em especial a presidente eleita senhora Eliane Eugênio Tobias que vai estar à frente da Associação dos Direitos das Mulheres e que vem de encontro para lutar e ajudar a nossa sociedade a buscar soluções para que a gente possa estar trabalhando de uma maneira mais adequada e buscando a qualidade de vida para o nosso município seria isso muito obrigado a todos obrigado por estarem aqui até essa hora aqui com a gente e venham sempre estão sempre muito bem serão sempre muito bem recebidos aqui obrigado vereador Alex o senhor tem cinco minutos acho que vou usar só os três Adriana só eu só queria eu só queria fazer uns complementos até do que o vereador Alexandre falou em relação à educação em questões dos prédios eu não sei eu sexta-feira recebi algumas denúncias hoje recebi mas não tive tempo de ir hoje que até eu tinha um compromisso particular não sei se algum dos vereadores foram receber denúncias também mas eu acho que a questão dos prédios ainda é um assunto que pode ser levado de uma forma ou de outra correr atrás reforma resolve-se agora o que eu venho recebendo de reclamação eu acho que até vou direcionar o Paulo como líder de governo não sei se se posso se você me dasse essa oportunidade para falar com você como líder o que vieram reclamar para mim é coisa muito mais grave que os prédios é falta de alimento nos semeis e escolas no município eu não consigo entender eu não consigo entender e que eu saiba o município está pagando e está honrando tudo certinho as empresas que fornece aonde é que está o erro eu tenho certeza Ismael que o prefeito e nem tem condições de saber de um assunto desse agora aonde que está o responsável da pasta se isso for verdade mesmo aonde que está o responsável da pasta que está deixando a chegar nesse ponto e vou mais ainda teve uma mãe que procurou a secretaria olha o relato que fizeram a mãe que diz que a comida estava indo mas quem estava consumindo eram os professores isso é é o cúmulo do absurdo que está acontecendo é o cúmulo do absurdo aonde que quem que que é o responsável por isso então quer dizer eu eu vejo que é preciso a gente se aprofundar mais só a favor daquele projeto votei a favor do projeto acho que do Vanderlei né das dos convênios com as empresas privadas que do ICMEI as escolinhas particulares as quais se tornam mais econômicas ainda para o município muito mais econômicas e de repente fica até mais fácil de fazer a cobrança porque do jeito que está perderam o controle e além ainda na mesma área na mesma pasta ainda reclamações que as pessoas não tem o produto de limpeza para fazer a limpeza nos prédios e o que que é é outra empresa terceirizada é outra empresa terceirizada responsável pelas pessoas que limpam que estão lá prontas para fazer o trabalho e não entregam o produto para que elas possam fazer e essa mesma empresa foi renovado o contrato agora em janeiro por mais seis meses então quer dizer é o cúmulo do absurdo não ter alguém que vá lá e tome as providências porque eu tenho certeza que se as empresas não estivessem recebendo seu devido contrato da maneira correta estaria batendo lá para receber mas eu que o saiba eu não tenho conhecimento disso e mais um assunto também só o vereador porque talvez mesmo o assunto se pudesse confirmar ou não o senso Vanderlei ou o senhor comentou que parece que teria uma espécie de uma ordem em algumas escolas de se reprimir se alguém estivesse falando com o vereador olha vereador foi eu que comentei desculpa Alex achei que você só me permita só para a gente deixar claro isso que é um absurdo na verdade eu espero que a professora até e ela até comentei com o senhor porque eu acho um absurdo isso de alguém mandar por escrito eu falei só me arrume não vou citar nome quem está me entregando isso falei mas eu vou dizer o doutor José estava junto falei só que nós vamos levar o plenário e todos os vereadores vão saber disso porque é um absurdo eu espero que realmente para isso a gente tem que ter as provas em mãos ainda mais sendo por escrito dizer que um funcionário uma diretora um professor não pode tirar foto se você daí depois eu porque senão ela vai acabar não me dando mas daí assim que passar todos os vereadores ela me entregando eu vou passar para todos os vereadores e posso passar posteriormente aí pessoalmente para cada um é um absurdo fica à vontade mas é isso até eu não tinha nem conhecimento que já tinha vereadores que foi fazer a visita mas eu acredito mentira não é mentira não é porque um falar dois falar três falarem quatro falar é que nem você acabou de falar a ONU tem fumaça tem fogo e mais um assunto que eu queria esse foi duas mães que me ligaram que diz que as crianças especiais são sem o transporte até de repente isso o secretário talvez não tenha conhecimento porque às vezes a terceirizada que vem a ganhar uma licitação às vezes não tem sabe vereador eu falei com o secretário sobre isso que eu também tive situação semana passada que me ligaram fui direto no secretário falei com ele na sexta-feira ele me confirmou que teve um ônibus que daqueles novos que teve o tanque que estragou o tanque furou o tanque na Campina das Pedras uma coisa assim mas que teria sido substituído agora já não bate bem essa história porque eu tive três mães que me ligaram reclamando que não estão podendo levar os filhos para a escola o senhor também falando acredito que sejam mães diferentes então o secretário vai ter que dar uma explicação melhor então os assuntos na verdade se a gente trazer para o debate vão fechando eles vão fechando os assuntos que ali na verdade Paulo eu já procurei lá e o que me falaram é uma mentira mais besta do mundo sem pé e sem cabeça que nem falava minha tia é uma mentira que eles estão pegando um costume que é o seguinte eles mentem e eles mesmos acreditam que as coisas estão indo bem é o pior de tudo então eu acho que tem que tomar as providências eu tenho certeza que o prefeito não tinha conhecimento mas a partir de hoje vai ter conhecimento para amanhã chamar o secretário e ver realmente o que está acontecendo seria isso o senhor presidente o próximo inscrito o vereador Pedro Ferreira de Lima o senhor tem 5 minutos só gostaria senhor presidente de agradecer o senhor me ceder esse espaço gostaria só de dar os parabéns a você Wanderlei que hoje você aprovou dois projetos a casa de suma importância para o povo da Araucária para o pessoal que tem deficiência um projeto importante eu acho que está de parabéns mas também gostaria de ressaltar aqui o nosso vice-prefeito Rui quanto presidente dessa casa foi ele que construiu o elevador da casa mandou colocar o elevador na casa e a rampa ali então também parabenizo o Rui ele fez alguma coisa também outra questão Alex a respeito que você falou de faltar lanche de comida na creche isso aconteceu comigo no final do ano passado bem na época daquela greve que estava tendo aqui em Araucária teve umas mães que me procuraram e disse que estava faltando alimento na creche eu peguei e fui conferir pessoalmente eu tinha o nome da creche peguei o nome tudo e fui conferir e fiquei surpreso até porque eu nunca fui de entrada dentro do compartimento de guardas alimentos da creche quando entrei eu achei uma coisa mais linda do mundo de tanta comida que tem e era uma inverdade na época não estava acontecendo isso e tinha alimento tá daí eu fui descobrir porque que estavam falando isso e consegui descobrir porque que estavam falando então eu te sugiro que o senhor faça uma visita pessoalmente a essa creche com certeza o senhor pegou o nome mas eu não posso acreditar que esteja faltando alimento nas creches isso aconteceu comigo eu fui conferir e eu olhei lá e tinha tudo do bom e do melhor então às vezes não é verdade tá não estou aqui para fazer defesa também uma coisa que eu não tenho conhecimento mas eu fui conferir e não estava acontecendo aquilo às vezes eu tenho uma vontade de um funcionário da creche para arrumar um problema começa a falar isso para as mães isso aconteceu comigo e eu fui de perto conferir era isso senhor e mais uma vez Wanderlei você está de parabéns pelo projeto que apresentou aqui hoje e pelo comando da casa hoje como presidente meus parabéns obrigado só queria só rebater o assunto eu até concordo e até o senhor fez esse comentário comigo quando o senhor fez ver só que essas ligações eu recebi sexta e recebi hoje de ser mês diferente e me convidaram me convidaram para mim até lá que eu não pude hoje que amanhã vou até lá então eu acredito que são momentos diferentes na situação e outra coisa presidente já que eu cortei isso aí um pouquinho do decoro eu só queria eu só queria dar votos de pesares ao empresário Mauro Tessaro que infelizmente veio ser vítima de um assalto no nosso município foi um acidente fatal que aconteceu com ele um acidente causado por vagabundos que não tem o que fazer e infelizmente tiraram a vida de uma pessoa de bem fechando seu estabelecimento seis horas da tarde que foi alvejado por quatro tiros dentro da sua própria empresa acho que todos né dá para encaminhar votos de pesar de todos é incluir acho que em nome de todos os vereadores votos de pesares para a família em nome de todos os vereadores eu vou aproveitar só 20 segundos ali do vereador que acho que ele pode posso pegar vereador eu concordo até o projeto do vereador Vanderlei todos falaram e ele sabe também do quanto eu o apoio e o quanto os parabéns que eu destino a ele por esse projeto importantíssimo como o vereador Pedro mesmo relatou sobre o elevador aqui da Câmara sou também totalmente favorável a ações que possam favorecer a pessoa com deficiência desde que não se construa um elevador pagando 10 só um lembrete viu vereador que não é o caso mas eu acho que é importante lembrar que se construir é muito bom mas com valor de 1 não com valor de 10 que na época eu fui contra aqui todos sabem por que eu desconheci isso ah então é importante sabe vereador que foi na gestão passada quando foi isso foi nas gestões aí a senhora era vereadora fui extremamente favorável ao elevador o que eu não fui favorável foi ao preço fizeram um só com preço demais ah eu acho que chegou perto de alguns muito obrigada como próximo inscrito o vereador Roberto Mota o senhor tem 5 minutos eu só gostaria de dizer que quando foi feito esse elevador Adriana não tinha necessidade de fazer elevador fechado primeiro porque você tem em vários locais quem for na acho que o Paulo deve saber o que eu estou falando quem for na UAB do Paraná lá no Bom Retiro vai ver que você tem um elevador que ele é aberto você entra ali simplesmente uma plataforma que se levanta e sai no outro nível não tem necessidade de ser fechado e muito menos daquele ali um dia eu entrei ali para testar o elevador eu tenho craosurofobia quem tiver não entra ali porque ele faz um barulho tão estranho lá dentro que você acha que nunca ele vai chegar no destino então é um negócio horrível tanto é que até agora eu particularmente não vi ninguém usando esse elevador pode ser que tenha outras pessoas que usam eu não vi ninguém usando outra questão que eu gostaria de falar em relação a deputados que agora começa a questão de apoia de araucária não apoia a questão é a seguinte que tem que analisar é a questão partidária nós somos de um determinado todos os vereadores pertencem a alguns partidos e que existe a fidelidade partidária e nem sempre você depois se você for se defender na justiça no TRE dizendo que você apoiou um determinado deputado porque ele era de araucária não vai resolver nada você vai ser caçado porque a fidelidade partidária diz que você tem que apoiar os candidatos do partido e no máximo da coligação então eu acho que é plausível e eu particularmente vou ajudar candidatos que alguns candidatos daqui eu vou alguém eu vou ajudar mas é lógico que eu vou ajudar de uma forma que eu não exponha também a questão partidária porque eu vou ser punido daí para ajudar alguém então tem essas questões tem compromissos né tem compromissos assumidos anteriormente aí então cada caso é um caso que a gente vai ter que estudar em relação a essa questão até de deputado do município eu acho que o mandato da Rosane ele é totalmente desestimulador para você ajudar alguém daqui porque ela fez um mandato pífio como deputado estadual eu não estou falando mal estou falando a realidade quem disser que fez um bom mandato me prove aonde está esse bom mandato qual é o todo mundo critica vereador mas todos os vereadores aí todos os assessores está todo dia e o dia todo atendendo atendendo a população qual é o assessor da deputada que articula políticas com a comunidade eu não vi nenhum momento se quer um assessor da deputada vir aqui na câmara e dizer Roberto o que você precisa para a área rural qual as emendas que eu poderia ajudar a população da área rural ou do bairro que você está enxergando nas questões ou da própria educação ou de saúde da mulher ou de meio ambiente eu não vi nada é um mandato de promessa e de emenda emenda sabe por quê porque na divulgação que ela põe de 3 milhões de reais é só emenda a única coisa que tem e que é plausível e que é real é esses 900 mil de equipamentos da guarda municipal que até agora não saiu mas não foi por causa dela isso aí foi mérito dela mas é muito pouco para uma deputada que se diz atuante então eu não vejo na verdade nada eu vejo um mandato de promessas com fotos em revistas bem elaboradas com papel colchê tudo colorido de fotos excepcionais de por exemplo promessas de de ginásio de esportes até para cadeirantes já que o senhor gaguejou um pouquinho o senhor tem dois minutos para concluir e eu não vejo Alexandre nada concluído só promessa só promessa e o mais essas revistas caríssima paga com dinheiro público assim como foi pago panetones em outras épocas em outras ocasiões aqui na comunidade araucária então é um mandato desestimulante para a população votar para alguém daqui para votar para alguém daqui eu não vejo eu não vi em oito anos praticamente a deputada marcar uma reunião com os vereadores aqui com a bancada de vereadores para discutir o município então aonde está o interesse em ajudar o município aonde que qual aonde que existe a conotação de deputada de araucária do povo de araucária então me desculpe eu gosto dela como pessoa o Cid é um excelente médico ela trabalhou muito bem era uma excelente enfermeira como pessoa eu até me sinto mal em criticar mas pelo amor de Deus vão parar de enganação e demagogia é um mandato de mentiras Roberto só um pouquinho não estou aqui também para defendê-la acho que ela tem tem idade suficiente para vir fazê-lo mas eu acompanho recentemente o dinheiro da Avenida Centenário que foi conquistado por ela e o recurso que nós aprovamos aqui na Câmara do convênio com a Fave só para citar aqui também bem que eu não estou aqui também defendendo assim sem nenhum fundamento mas eu concordo com o senhor mas Paulo é muito pouco é muito pouco e vou dizer mais se ela tem várias emendas que ela conseguiu e vários recursos que ela conseguiu e nós não sabemos então é falha dela também porque ela deveria ter vindo aqui e diz olha esses recursos aqui eu estou conseguindo esse aqui está para sair esse aqui está para fazer o rio assim assado e tudo mais eu digo que o senhor conclua por favor então eu não vejo assim não me sinto bem em dizer há um mandato deputado de Araucara infelizmente nem na área ambiental eu não vejo trabalho eu ponho mais fé se for por mulher eu ponho mais fé na Adriana Costa então eu quero encerrar aqui e dizer só para o vereador Alexandre que a comissão de educação nós já falamos aqui no dia da que faz parte o Alex Nogueira e o Pedro Ferreira de Lima que nós eu tenho já os documentos daquele convênio da sexta nona em que o estado ficou de pagar o município e resarcia o município e que até hoje não se pagou nenhum centavo em relação aos alimentos das creches Alex eu vejo assim tem que ver se não tem alimento porque não chegou lá na creche porque a coordenadora incompetente não fez chegar então eu sugiro que você vá na central de abastecimento da educação e ver se realmente tem o alimento porque se não se tem ali e não tem na creche é porque a coordenadora não está se agilizando ou não está se solicitando aí é complicado é uma questão aí de gestão então eu gostaria de agradecer e outra questão só para encerrar também Vanderlei a questão do alimento das professoras é uma injustiça quando se fala isso porque às vezes você tem mais de 100 crianças as professoras alimentam as crianças e muitas delas contribuem no final do mês lá com caixinha da escola para ela poder assim contribuir informalmente porque ela come junto com as crianças então eu acho que não é o problema da alimentação não é a falta de alimentação não é por causa das professoras é porque realmente ou a diretora não pediu ou a incompetência da secretaria de educação que não comprou os alimentos que deveria comprar então seria essa as minhas colocações e agradecer e parabenizar o Vanderlei cabeleireiro que está conduzindo bem a sessão chamando a atenção sendo austero parabéns está levando jeito vereador doutor Jusa o senhor tem 5 minutos senhor presidente nós tivemos hoje a oportunidade de visitar duas escolas eu e o presidente em exercício dessa casa o vereador Vanderlei uma escola municipal e uma escola estadual escola municipal do São Nascente o que nós constatamos lá nós constatamos dificuldades dificuldades e mais dificuldades primeiro na questão de alimentação da escola não estou falando de semei da escola do Sol Nascente existe deficiência na entrega de alimento e vem e vem alimentos alimentos como hoje nós ficamos sabendo banana verde que dá dor de barriga nas crianças banana verde chegou hoje lá e falta chegou almôndega almôndega sem molho os professores tiveram que se cotizar naquilo que o vereador Roberto falou para comprar massa de tomate para fazer molho para almôndega então e não é fornecido não é fornecido por uma empresa terceirizada tipo risotolândia é alimento que vem da Secretaria da Educação isso nós constatamos eu e o vereador Vandelei segundo deficiência na questão da manutenção da escola os professores tem que fazer caixinha entre eles cotizar para comprar lâmpada para comprar reator existe lá uma calha que estava oferecendo perigo que um pai do funcionário foi lá para resolver o problema da calha que foi remendado porque está lá a dificuldade até agora e na questão da limpeza nós fomos até o depósito onde tem o material não tem nada não tem nada o pouco que existe para fazer a limpeza foi comprado pelos funcionários da escola então realmente isso é uma barbaridade que eu acho que aqui através da secretaria da nossa comissão de educação na palavra do presidente vereador Roberto nós deveríamos chamar aqui o secretário de educação para prestar esclarecimentos por que que existe essa deficiência por que que existe deficiência na área da alimentação por que que essa nova geração que recebe quase um milhão de reais por mês não consegue atender as escolas levando o material além daquilo que já foi levantado aqui que tem fundo de garantia um terço de férias tudo atrasado nesse mês algumas empregadas não receberam o salário na verdade é o seguinte se for aplicar a lei essa empresa já deveria ser declarada inidônea não deveria ter sido renovada e ter levado um pé na bunda do município mas fazem tudo ao contrário vai até agosto o contrato então realmente eu acho que nós precisamos de esclarecimentos segundo nós estivemos na escola Lincoln ali na região do Califórnia lá é uma escola estadual e não é nada diferente do que está acontecendo na municipal pior ainda nós temos lá quatro salas de aula de madeira com cupim madeira podre a escola está caindo qualquer hora vai cair um pedaço de madeira na cabeça de uma criança e não se faz nada o governo Beto Richa é uma nulidade no que diz respeito à educação e nós temos que tomar uma atitude aquilo que o vereador o professor Alexandre já fez fazer essa porque eles agora alegam que não existe ainda o documento passando a escola do município para o estado por isso que não é feita as reformas então nós temos que providenciar isso já falei com o professor o vereador para que a gente providencie essa possibilidade para que a escola possa ser passada para o estado e ele possa construir o projeto está pronto o problema é que existe uma burocracia má vontade e eu não sei se falta recurso para que se possa construir mas não dá mais para continuar a escola do jeito que está tem uma parte vereador projeto fazenda velha tem faz 5 anos também não foi feito então a gente tem que passar assim para o estado fazer ele assumir responsabilidade agora essa historinha que vem do governo de que não estamos passando agora você tem um minuto para concluir que não for licitado até 30 de junho fica só para janeiro porque 3 meses antes e 3 meses depois você não pode fazer mais nada e até lá pode acontecer uma catástrofe naquela escola língua tal a precariedade que se encontra naquela sala de aula o Schimansky eu recebi uma denúncia hoje que eu até vou pedir por escrito o projeto executivo da reforma que só fizeram aquele paliativo que aliás ficou feio padanar aquela fachada do colégio porque eles vieram pintando de amarelo caixinha de luz fio de luz cano d'água tudo de amarelo os detalhes não existem sabe até quero dar os parabéns para o diretor do colégio que disse que foi ele segundo que me falaram que escolheu a pintura olha um caos outra questão não foi feito a parte elétrica segundo a denúncia que eu tenho que constatar e não foi feito a hidráulica então eu quero ver como é que eles vão conseguir o alvará de funcionamento da escola se não foi feito a parte hidráulica elétrica né então esse secretário Frávio Arnes acho que o que tinha de bom já morreu que a tia dele a que faleceu a doutora Zilda agora viu porque esse secretário é um incompetente só para concluir eu acho e comentando o que o professor Alexandre falou eu acho o seguinte nós temos que devolver da sexta nona não importa se vai ser em escola municipal escola estadual aonde vai alocar se for esperar construir as escolas vai levar mais nós estamos esperando há nove anos e três meses essa devolução vamos devolver da sexta nona estancar esse gasto que é desnecessário para que nós possamos então inverter esse recurso para o município então vamos devolver da sexta nona não há outra maneira e eu aqui peço para que a comissão de educação vereador Roberto faça esse requerimento essa solicitação para que nós possamos encaminhar a assembleia legislativa ao governo do estado ao secretário de educação ao prefeito municipal pedindo pedindo embasado em dados técnicos que você pode levantar a devolução da sexta nona obrigado vereador quero apenas concluir como estive hoje lá visitando junto com o vereador doutor Josué dizer que é um caos gente você entrar numa sala de aula existe quatro salas de aula aonde a vereadora diz que vai lá amanhã está faltando parte do assoalho daí mas tem aquele porém que o vereador Alexandre comentou aqui da mesma questão que aconteceu na Galvira fala para o município o município diz olha infelizmente está cedido para o estado o estado diz não posso fazer nada porque o espaço é do município fica aquela jogada um para o outro os pais estão pedindo pelo amor de Deus arrume um lugar para colocar nossos filhos para estudar pedindo pelo amor de Deus e se você for lá ver qualquer um não precisa nem ser vereador qualquer morador querer ir lá ver de perto está caindo só que o que me passou depois que nós viemos de lá doutor já pedi para buscar algumas informações aonde os documentos estavam parados segundo informações até acabou de chegar uma mensagem aqui dizendo que o estado já mandou os documentos de volta está na mão do doutor Caetano não sei por que mas diz que está lá amanhã de manhã vamos ligar para ele para saber se é real ou não para a gente acompanhar de perto porque só falar não precisamos de provas então é um caos o que está acontecendo todo esse relato do doutor Josué é real a questão do colégio ali do Delânio no Sol Nascente um colégio novo colégio novo e você vê a situação que chega de repente de ter que ligar e os professores a diretora ela não nos disse isso mas a gente nota que existe um receio de repente por que? porque vai direto para a secretaria não tem que passar na secretaria de educação porque não pode pedir direto a secretaria de obras existe a hierarquia então fica naquele caos um pede para um entendeu enquanto bonitinho todo mundo é pai da criança quando o filho tem algum problema está todo sujo ninguém quer pegar no colo vereador só uma coisa mais atualizada do que eu no assunto final de contas de quem que ficou a responsabilidade o doutor Josué levantou uma situação de manutenção porque ano passado teve uma discussão na prefeitura tinha ficado para educação ficado para obras hoje de quem é? no momento está da obra obras já inclusive lá na escola nos informou olha inclusive nós fomos avisados que voltou para obras então passou há poucos dias agora há poucos dias ainda estava na educação então infelizmente vem acontecendo isso outro caso em questão das comissões vereador Alexandre quando o senhor disse que de repente tem algum projeto do senhor parado lá as reuniões das comissões é toda terça e quinta o senhor sabe muito bem disso às dez e meia né senhor todo mundo é aberto até o público a participar e um dos projetos do senhor que não foi eu creio que o senhor foi avisado que foi um pedido de utilidade pública e utilidade pública só pode a partir de um ano né então com certeza o senhor deve estar sim vereador esse já vem mas esse é deste ano né tudo bem então amanhã mesmo as comissões às dez e meia pode participar como o senhor tem todo o direito outra questão pois não só um minutinho só para é um desabafo meu agora como professor só para lembrar eu participei eu estava dando aula no colégio de fazenda velha que estava em melhores condições do que o lincoln as salas de madeira e enquanto no momento que eu dava aula é que as salas caíram tinha eu e mais quatro professores então eu passei com os meus alunos a sala caindo literalmente né não caiu na nossa cabeça porque ela tombou para o lado mas a situação do lincoln é pior do que o do fazenda velha quando caiu quero também dizer já que hoje até comentário do Rui quando era vereador poxa eu estou com aqui uma resposta de um ofício até as pessoas que estão nos assistindo pela internet eu quero na verdade pedir uma certa desculpa da maneira que saiu no jornal popular não pela minha competência porque como fiz o pedido o projeto e agradecendo todos os vereadores que aprovado em questão do projeto da portal da transparência para aquelas pessoas que se inscreveram na coab para que tenha o direito e também possa acompanhar a fila da coab naquele dia que foi acompanhar o jornal popular esteve junto e lá com o secretário da coab da coab do o Rui vice-prefeito ele até disse olha até o dia 10 do mês 3 vai estar porque o prefeito já sancionou a lei e vai estar no portal da transparência ele disse isso com certeza contanto está no jornal popular que acompanhou de perto eu tive a resposta aqui em resposta ao ofício 63 informamos que após verificarmos do contrato de serviços de informática referente ao software sistema de habitação utilizado por essa companhia para manter o registro de inscrições e atualizações do notório bem como diversos outros registros constatou-se que não havia previsão para o serviço necessário para o atendimento da lei 2663 barra 2013 e aí por diante então você veja bem liguei pedi informação simplesmente quem me atendeu disse olha a resposta é essa eu disse olha não basta eu ter essa resposta eu vou mandar por escrito o senhor pode mandar por escrito que a resposta vai ser a mesma só que o secretário não me ligou em momento algum portanto com todo respeito a pessoa que eu tenho para o ruim mas eu quero pedir desculpa as pessoas estão assinando a internet porque quem está mentindo para vocês não sou eu é o vice-prefeito secretário o Rui que mentiu para vocês e não não me ligou então está aqui a resposta disse que no dia 10 estava já no portal da transparência não está e está mentindo para a população infelizmente isso não deveria acontecer não sou eu secretário e não foi eu que falei então seja lá o Rui que aconteceu isso ou qualquer secretário quem tem autoridade para isso é vocês então analise primeiro para depois colocar no jornal uma data exata uma data exata não coloque porque não está mentindo só para mim está mentindo para os vereadores está mentindo para a população e a população está aguardando daí vai dizer depois que os vereadores estão mentindo com todo respeito não teve a capacidade de me ligar até agora mas a resposta está aqui para todos com todo respeito porque será pois é ele vai ligar estou achando que ele vai ligar agora é vai estou desconfiada também quero para finalizar no dia de hoje agradecer mais uma vez aos projetos minha autoria aprovado por todos os vereadores agradecer de coração a cada um de vocês agradecer a presença dona Yolanda pelo convite que hoje está aqui a Neuza enfim a cada um de vocês meu muito obrigado Vanderlei mais uma vez em nome de todos os vereadores aqui Vanderlei a sua presença aí em nome desse projeto também hoje aprovado pedimos as bênçãos e a proteção de Deus e declaramos encerrada a presente sessão Obrigado 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 Obrigado.